Aham Ne vidim šta radim uopće Dođemo robin Nebogu se spusti ierenoci Uopće 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 A gente vai dar um pouco mais, não é? Não. A gente vai dar um pouco mais, mas não é. Não é, não é, mas é um pouco mais. A gente vai dar um pouco mais, não é? É. Mas não posso dar um pouco mais. Olha só o puto, me sentindo aqui. Obrigado.